Estar Tão longe do meu alcance esta benção Parece que sonhar e ter fé já não faz diferença Eu posso ver, posso tocar e desejar Mas nunca vai ser meu É tanta humilhação Às vezes eu choro calado Mas conheces o meu coração Sabes que estou angustiado Vem mudar minha situação Porque posso não ter condições Mas eu tenho a fé E ela está em ti, Jesus Então chama Ele, mostra pra Ele Cada um dos teus sonhos, irmão Chama Ele, conta pra Ele Pra esse teu problema Ele resolver Chama Ele, abre o teu sentimento Diz pra Ele, que a vitória Ele já vem trazendo Então chama Ele, mostra pra Ele Cada um dos teus sonhos, irmão Chama Ele, conta pra Ele Pra esse teu problema Ele, abre o teu sentimento Diz pra Ele, diz pra Ele, diz pra Ele Diz pra Ele, que a vitória Ele já vem trazendo Porque você pode Porque você pode, que pode pela fé Então conta pra Ele, o que você quer Você pode Pois Ele falou O melhor da terra, filho, eu te dou Você pode Você pode Você pode Em Deus você pode Em Deus você pode Em Deus você pode É tanta humilhação, às vezes eu choro calado Mas conheces o meu coração, sabes que estou angustiado Vem mudar minha situação, porque posso não ter condições Mas eu tenho a fé e Ele está em ti Jesus, então chama Ele, mostra pra Ele, cada um dos teus sonhos, irmão Chama Ele, conta pra Ele, pra esse teu problema Ele resolver Chama Ele, abre o teu sentimento Diz pra Ele, que a vitória Ele já vem trazendo Porque você pode, que pode pela fé, então conta pra Ele o que você quer Você pode, pois Ele falou, o melhor da terra, filho eu te dou Você pode, você pode, em Deus você pode, em Deus você pode Pede pra Ele entrar na sua casa, e mudar de vez a sua vida Pede pra Ele uma nova história, abre uma porta onde não tem saída Pede pra Ele cumprir as promessas, no tempo teu ele não precisa pressa Pede pra Ele, você pode, pede pra ele Porque você pode, e pode pela fé Então conta pra ele, o que você quer Você pode, pois ele falou O melhor da terra, filho eu te dou Você pode, você pode Em Deus você pode Em Deus você pode Você pode Você pode Você pode Porque você pode, e pode pela fé Então conta pra ele, o que você quer Você pode, pois ele falou O melhor da terra, filho eu te dou Você pode Você pode Em Deus você pode